Os 25 anos do programa Curumim foram comemorados em uma manhã marcada pela emoção. Educandos, ex-educandos, colaboradores, gestores e apoiadores do programa estiveram presentes no Curumim São Benedito para relembrar desde a inauguração em 1994 até a consolidação como uma política pública que tem como base o acolhimento, a convivência e a socialização. O programa é mantido pela Prefeitura de Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social com a execução do serviço pela Associação Municipal de Apoio Comunitário, a AMAC. As políticas desenvolvidas aqui são tão importantes que elas por si mesmas já garantiram 25 anos de funcionamento Curumim e da reestruturação sempre de propostas novas, mas que sempre têm a mesma busca, ajudar a transformar a vida de todas essas crianças que ao longo de 25 anos passaram por aqui. E hoje foi tão bom ver pessoas que foram educandas aqui e que hoje estão na direção do próprio Curumim ou já se projetam nas diversas atividades da sociedade de gestão. A primeira unidade implantada do Curumim foi a do bairro São Benedito, que iniciou suas atividades em 1994, na gestão do então Prefeito Custódio de Matos, que fez questão de participar da celebração. Por meio do Curumim, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social têm acesso gratuito às oficinas de teatro, dança, música, xadrez, capoeira, futebol, futsal e vôlei. Fabiana da Silva sabe bem o papel que um programa como este representa. Hoje, a ex-educanda é coordenadora do Curumim São Benedito. Hoje estar na coordenação, para mim, é um grande presente. É poder dar o retorno para a comunidade de um trabalho que foi feito e executado comigo lá atrás, há 25 anos atrás. É o que me propus quando eu fiz o meu curso de pedagogia. Ao longo desses 25 anos, mais de 10.570 crianças e adolescentes participaram do programa Curumim. Atualmente, o programa conta com oito unidades, localizadas nos bairros São Benedito, Olavo Costa, Santa Luzia, São Pedro, Santa Maria, Vila Esperança, Igrejinha e Barreira do Triunfo. A cerimônia, que contou com homenagem aos atuais coordenadores do Curumim e parceiros do serviço e apresentação do coral do Curumim São Benedito, foi finalizada com os parabéns pelos 25 anos de história. Viva o Curumim! Viva o Curumim! Viva as crianças!